Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens da Marvel que a Kimiko venceria. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. A Ed Boy, ele é um mutante que tem olhos em todas as partes do seu corpo, então ele tem uma visualizante 60 graus. Só que isso é um ponto fraco porque ele é todo sensível e além disso seus atributos físicos são de um humano comum, sem treinamento formal. Logo a Kimiko derrota ele com um soco. É um mutante com três caras, mas tem atributos físicos de um humano comum, sem treinamento formal. Logo a Kimiko consegue vencê-lo com um mísero soco também. Peggy Carter, bem, ela tem atributos físicos no limite da farfísica humana, é muito bem treinada, especialista em várias armas, em especial armas de fogo. Mas a Kimiko tem força, durabilidade e velocidade além de um ser humano e poderia vencê-la também com um mísero soco. D&D. Bem, ele tem grandes habilidades de combate, é bem ágil, tem seus boomerangs que daria bastante trabalho para a Kimiko, mas ela pode vencer porque ela é bem mais forte que um humano comum. Dora Milaje. Bem, seria uma luta bem complicada porque elas são muito bem treinadas e treinadas para matar, tem armamentos feitos de vibranium, mas a Kimiko teria bastante chance de vencer usando sua grande força, durabilidade e talvez dando um golpe preciso. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê seu like. Dê sugestões de que vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e enxergar o like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Rádio e tchau.